gigante de gramado, gramado canel, começando a pegar o embalo, vai bem devagarzinho e vai subindo, são 60 metros de altura, a cabine é altamente luxuosa, mesa, poltrona, tablet, muito bem elaborado isso aqui. Ar-condicionado dentro da cabine, brincadeira, super recomendo. Estamos subindo, lentamente subindo. A telefone para comunicação com o pessoal de baixo. Telefone para comunicação com o pessoal. Câmera de segurança, filmadora nos filmando, luz, ar-condicionado. Tudo muito bem elaborado e com muita segurança. Quando tiver lá em cima, uma vista linda de canela e gramado. Tchau. 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 Muito top. E vai subindo lentamente, devagarzinho. Quando vê, a gente está no topo do 60 metros de altura. Tchau. 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 A estátua da Havana no fundo. Olha a altura que já está enorme mesmo. Realmente lente. A estátua da Havana no fundo. 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 A estátua da Havana no fundo.